Boa tarde, Matheus Frizo. Eu sou Natália Freitas, repórter da Rádio Sagres 730. E quando o Atlético iniciou as negociações com você, muito se perguntou sobre a sua posição. Você foi revelado no São Paulo como meio campista, no Grêmio foi recuado para jogar de volante. Qual é a posição que o Matheus Frizo se sente mais confortável e que você espera exercer no Atlético? Seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. A posição é meio campo, estou à disposição do treinador para o que ele precisar. Acho que hoje o meio campo tem que ser completo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Hoje eu prefiro jogar mais de volante, mas por ter muito tempo jogado de meia, sou um volante que gosta bastante de chegar no ataque, na área adversária. Então, eu prefiro jogar mais de volante. Guilherme Gonçalves. Beleza? Fala, Frizo. Aqui é o Guilherme do GR. Bem-vindo ao Atlético. Você, então, está dizendo que prefere jogar de volante, só que nesse jogo que você acabou fazendo, às vezes, do Jorginho, né? E talvez, então, para não ter que disputar posição com o Jorginho, que é um jogador que tem um longo tempo de casa, já é ídolo, ganhou muita coisa no Atlético, é uma boa. Então, realmente, não disputar posição com ele, né? Jogar um pouco mais recuado? Aí é uma pergunta mais para o treinador, né? Ele que vai decidir onde eu vou jogar, estou à disposição. Como eu disse, é onde ele achar melhor. Eu tenho a característica de chegar na frente, mesmo sendo volante. E o grupo, o elenco é muito qualificado, no meio-campo, principalmente, tem grandes jogadores. E isso aí só quem ganha é o Atlético. Aumenta o nível de cada jogador também, porque, diariamente, você disputar posição com grandes jogadores, você, naturalmente, acaba evoluindo. E, independente de onde o professor me colocar, vou estar à disposição e procurar fazer o meu melhor. André Isaac. Matheus Frizo, boa tarde. Aqui é o André Isaac, da PUC-TV Goiás. Houve quem lamentasse, lá no Grêmio, torcedores, eu vi nas redes sociais, quando o Atlético anunciou a sua contratação, lamentasse o Grêmio te emprestando para o rival do Campeonato Brasileiro. E quando acontece um tipo de transação como essa, depende do contato do jogador. Então, você quis também vir para o Atlético. O que você espera do Atlético como planejamento de carreira, Matheus? Boa tarde, André. As negociações já aconteceram há algum tempo e, por causa da pandemia, deu uma atrasada. Mas foi uma escolha minha ter vindo para o Atlético também. Lá no Grêmio eu estava um pouco sem espaço. E quando veio a proposta do Atlético, eu acreditei muito no projeto, gostei muito, já conheci aqui, porque ano passado a gente veio fazer um jogo contra o rival e treinamos aqui no clube. E me surpreendeu a estrutura do clube. A questão de campo, vestiário, é um clube muito organizado. É um clube que passa toda a estrutura para o jogador e isso o atleta gosta muito, se sente bem aqui. Eu já me sinto muito bem, muito bem adaptado. E foi um dos fatores que me fizeram escolher o Atlético. Vou procurar o meu espaço, buscar o meu espaço, sempre respeitando os demais, mas vim aqui, vim para o clube procurar uma sequência de jogos. Acredito no meu potencial e sei que tenho muito a ajudar o Atlético. Claro, sempre respeitando os outros, mas vim buscar o meu espaço, uma sequência de jogos, ganhar experiência também. Apesar de ser novo, já tenho uma certa experiência, mas profissionalmente começando uma carreira. E aqui no Atlético vejo uma saída muito boa, por ser um clube muito organizado, como eu falei. É uma equipe boa, um elenco bom. Me receberam muito bem aqui e estou acreditando muito no projeto. Paulo Farreira. Oi, Matheus, tudo bem? Eu sou a Paula, do Jornal Popular. Eu quero saber sobre o protocolo de jogos que a CBF divulgou na sexta-feira à noite. Tem muitas mudanças, jogadores, clubes, profissionais, nós jornalistas. Todo mundo vai ter que se adaptar a muita coisa. Eu quero saber o que para vocês vai ser mais difícil. O que você teve curiosidade de ler o protocolo, de ler as exigências ali. Coisas como não abraçar o colega quando fizer um gol, não ter que cuspir no chão. Coisas, enfim, que parecem tão diferentes, né? Não tem que ser difícil ou fácil a gente se adaptar, vocês se adaptarem. Mas quero saber, se você teve a curiosidade de ler, se vai esperar o clube passar para vocês. O que vai ser fácil, o que vai ser difícil. O clube vem passando todo um protocolo para a gente, a gente vem respeitando, eles estão passando toda a segurança para a gente. Eu acho que é uma fase de adaptação. Está sendo um ano atípico, é um ano diferente para todos e para nós jogadores também, tanto na fase de preparação quanto essas regras que estão sendo implantadas. Acho que tudo gera um tempo, é uma fase de adaptação e a gente vai ter que se acostumando. Porque, como você disse, comemorar um gol e não poder fazer um gol e não poder comemorar com seus companheiros é bastante diferente para a gente. Mas acho que tudo gera um tempo, é uma fase de adaptação e acredito que todos vão acatar. Felipe André? Boa tarde, Frizo. Felipe André, do Jornal Hoje. Como o Guilherme citou, você jogou no lugar do Jorginho, que segundo o clube passou e teve uma indisposição. Só que eu queria saber como é que foi dentro de campo, porque a gente não tem acesso à imagem, ao uso. O que a gente pôde ver foi os gols. Eu queria saber a questão de posicionamento. Como é que você estava postado dentro de campo? Você jogou no lugar do Jorginho mesmo como armador? Você estava jogando ali do lado do Marlon? Era uma linha de 4 no meio campo? O que você pode falar um clube assim de questão de como é que foi o jogo mesmo? Porque a gente, como eu disse, a gente não está podendo ver nada. Esses amistosos estão sendo muito importantes para a gente, porque é muito diferente mesmo treinando forte. A gente sabe que o ritmo de jogo para o atleta é muito importante. Esses amistosos estão sendo bem proveitosos para a gente. Mas acho que o time se portou bem, vem crescendo, vem evoluindo. É o segundo amistoso e a gente já vê uma evolução boa na equipe. Ali a gente jogou com três volantes, Edson, Marlon e eu. Eu e o Marlon com um pouco mais de liberdade. E acho que a gente se adaptou bem. O time jogou da maneira que o professor vem implantando o esquema dele. E a equipe vem se suportando bem. Nós três meninos no meio campo, falta um pouco ainda de entrosamento. Isso é com o tempo, não tem jeito. Mas com os treinamentos, vem tendo bastante treino tático também. Isso ajuda. E com o tempo a gente vai se entendendo lá dentro de campo, se orientando um ao outro e tem tudo para dar certo. Alex Rodrigues. Matheus Frias, o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Bom estar falando contigo. Seja bem-vindo ao Atlético. Você que já jogou no São Paulo, grande clube do futebol brasileiro, no grande centro. O Belém também, gigante do futebol brasileiro, no grande centro. Ainda a oportunidade de vir para o Atlético, estado de Goiás, como é um centro tão qualificado, tanto os outros em que vocês têm em termos de futebol, em termos de representante, na primeira divisão e com participação do Atlético. E quando você estava acertando, como Atlético, a gente teve a informação de que o esporte também teve interesse em contar com você, com o funcionário brasileiro. Como é que foi essa decisão entre Atlético, entre esporte? Como é que tem sido essa mudança para você? Sair de São Paulo, sair do sul do país e agora estar morando aqui no Goiás? Graças a Deus, na minha vida, sempre passei por clubes bem estruturados e clubes bons, que o atleta se sente bem. E aqui no Atlético não tem sido diferente, pelo menos esse pouco tempo que eu estou aqui. Foi muito bem recebido, estou muito bem adaptado. O clima é um pouco diferente do que eu estava passando, mas já estou acostumando bem. E a escolha do Atlético ajudou também bastante por eu já ter vindo para cá, como eu disse, jogar a última rodada do Brasileirão. A gente treinou aqui. É um clube muito organizado, muito estruturado. E eu acreditei muito no projeto que o clube tem para mim. Acho que eu tenho muito a crescer, muito a evoluir, muito a aprender. E uma das minhas características é essa. Estou sempre aberto a conversar, sempre aberto a aprender. Tenho muita vontade de crescer profissionalmente. E o Atlético é um grande clube, um clube bem tradicional, de Série A de brasileiro. Vejo como um grande desafio para mim. E acredito que eu posso ajudar muito também o clube. Acho que é um casamento que tem tudo para dar certo. Foi mais essa escolha, tanto de oportunidade quanto estrutura. Acho que isso pesou bastante para mim. William Romba. Boa tarde, Matheus Frizo. William Romba, o site Sport Goiano. Foram apenas duas partidas que você esteve na campo e já vestindo a nova camisa do Atlético. Queria saber de você se você já está mais adaptado, já se sente mais à vontade com o clube. E se o seu elenco, pelo que você viu, já está preparado para entrar adversários na Série A? Eu já vim acompanhando, desde que começaram as negociações, já vim acompanhando bastante o Atlético. Jogos da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Goiano. Temos um grupo, apesar de ser pequeno, muito qualificado. Temos uma qualidade muito grande dentro do elenco. Vamos precisar de todo mundo, porque essa maratona de jogos vai ser muito pesada. E os dois amistosos têm sido bons para todos. Acho que o professor está avaliando, avaliou bem a equipe. Estamos organizando mais, estamos treinando bastante também. Esses dois amistosos foram muito bons. Equipes que, apesar do resultado, passaram dificuldades para a gente. Estou me adaptando bem. O grupo me recebeu super bem. E acredito que a gente teve grandes resultados nos amistosos. Tanto que o grupo tem me orientado muito bem também, porque, querendo ou não, é um estilo de jogo diferente para mim. E o grupo tem me passado toda a confiança, me recebeu super bem. E pude ajudar também com duas assistências nos amistosos. Amistosos, isso me dá confiança e motivação para ajudar cada vez mais a equipe. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus.